As eleições de 2018, a gente lembra, foram marcadas pelo uso massivo da internet, desde as tradicionais redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, até o indispensável WhatsApp. E para as eleições deste ano, mesmo com a pandemia, será preciso ouvir a voz das ruas, ou seja, o calor do povo? Como entender a dinâmica do cenário político para que os candidatos construam o próprio discurso? A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o jornalista e publicitário Edson Barbosa, o Edinho Barbosa. Seja bem-vindo, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Bom dia, Edinho. Bom dia, Jefferson. Alegria falar com você, falar com a comunidade, com os ouvintes da tarde. Prazer todo nosso, Edson. Seja bem-vindo. Você acumula experiência de consultor, publicitário, em várias eleições. O que você avalia como maior desafio para tornar uma campanha política eficaz em tempos de pandemia, Edson? Amigo, vai ser uma campanha, já está sendo uma campanha inusitada, não é uma campanha pioneira. Uma campanha da qual não se guarda histórico, não se tem histórico, né? É a primeira vez que nós vamos ter a oportunidade de presenciar um debate político, um debate das questões da cidade de Salvador, das cidades do Brasil, principalmente, porque é uma eleição para prefeito e vereador, não é? Uma eleição que você vai ter pela primeira vez, a eleição de vereadores sem as famigeradas coligações que adulteravam os conceitos, os princípios das candidaturas, não é? Então, cada partido vai ter que se colocar de uma maneira muito mais clara para escolher os seus vereadores. Enfim, é muita novidade, né? Você arriscaria, assim, a pretensão de tornar esse marketing político digital como uma ciência e não como uma simples, digamos, portabilidade da propaganda eleitoral para o universo das redes sociais? Sem dúvida, amigo. Aliás, a comunicação é uma ciência em evolução constante, né? São novos materiais, é a tecnologia disponibilizada. Hoje você tem uma cidade engajada, você tem as pessoas interagindo, participando das plataformas no YouTube, no Instagram, no Twitter, através do WhatsApp. O mundo digital, o mundo virtual, através do digital, é uma realidade. Mas hoje estamos vivendo, as pessoas estão vivendo uma transição muito intensa por conta do distanciamento social e isso é educativo. Você não tem a dúvida, por exemplo, de que daqui para frente, internet vai ser item de primeira necessidade nas reivindicações populares, nas reivindicações da sociedade, né? Do mesmo jeito de saúde, que é educação, mobilidade, segurança, tá? Internet vai ser um bem de primeira necessidade, não tenha dúvida disso. É uma mudança de conceito muito profunda no plano da comunicação. Em 2020, assim como nas últimas eleições, as redes sociais vão ter algum tipo de desempenho fundamental no processo de construção de candidaturas. Mas nós vivemos um momento de debate também sobre a propagação de desinformação e de informações falsas, as chamadas fake news. Como evitar que a campanha eleitor seja completamente tomada por esses serviços de desinformação e o eleitor seja bem informado utilizando essas plataformas, Edinho? Olha, na verdade, fake news sempre existiu, desde que o mundo é mundo, tá certo? Notícia falsa, boato, mentira, invenção, desqualificação mentirosa de oponente, isso sempre foi uma realidade, não é novidade alguma. Se intensifica nas mídias digitais, porque tudo passa a ser presencial e numa velocidade e num alcance exponencial, né? A rigor, isso tem duas coisas fundamentais. A primeira, para se enfrentar a consciência das pessoas. Consciência da sociedade. Eu acredito que é um ativo cada vez mais menor, né? Essa consciência das coisas. Parece que as pessoas gostam de flertar com a esculhambação, vamos dizer assim, né? Mas o que vale mesmo e que precisa valer é a ação do poder judiciário com relação a isso. A polícia encana pra filantra que usa fake news pra demoralizar outra. É muito simples. Atenção do jornalismo vivo, não é? Do jornalismo verdadeiro. Atenção pra denunciar, pra estar em cima, pra não permitir que prospere, tá certo? Agora, uma consciência da sociedade. Infelizmente, é uma coisa muito triste, né? Nós somos jornalistas e sabemos disso. Parece que as pessoas gostam dessa história, gostam de se divertir com isso, produzem isso. Tem uma certa coisa maldosa, né? escondida no pensamento de setores amplos da sociedade, que quando o desastre se apresenta, que quando a coisa ruim se apresenta, as pessoas se utilizam como se isso lhes permitisse um prazer sádico de ver o desastre acontecer na vida dos outros, na verdade. Mas é controle, controle dos organismos do Estado que devem defender a verdade, a cultura, a qualidade, né? Eu espero, por exemplo, que em Salvador, que é uma cidade muito feliz de estar podendo ter espaço aqui pra conversar um pouco com esse programa, já, professor Fernando, parabéns, líder de audiência no seu horário, pra que as pessoas possam ter consciência de que nós precisamos de saúde no eleitor, né? Nós não podemos passar a mão na cabeça do eleitor como se fosse uma vítima, né? O cidadão interage, ele faz a história hoje e ele é responsável também pela saúde do ambiente. Estamos de acordo? É, com certeza. Edinho, se a gente partir do princípio de que o marketing digital não é uma solução eleitoral, mágica, por mais que muitos políticos possam achar, é muito mais uma estratégia, não é? Quais são, quais seriam os principais pontos de atenção em uma campanha como esta que a gente vai estar vivenciando agora em 2020? São muitos pontos de atenção, né? Salvador, por exemplo, a gente pegar um caso, não ficar falando tão genericamente, tá certo? Vamos pegar o caso de Salvador. Você tem uma eleição muito posta e com características muito interessantes. Você tem, por exemplo, hoje, os dois principais patrocinadores, dois dos principais patrocinadores de candidaturas, e que serão adversários do processo eleitoral, tem um discurso hoje de amorzinho completo, do ponto de vista da unidade no enfrentamento da fake news. Neto, prefeito da cidade, e o Rui Costa, governador. Ambos se caracterizam por força na gestão e por obra de infraestrutura. Tá certo? São as duas principais características. Como é que vai ser esse debate entre as duas candidaturas desconhecidas postas por eles dois? De repente, os dois escolheram duas pessoas que não têm grande penetração, talvez muito pouca penetração, a candidata do governo, por exemplo, hoje a candidata é desconhecida por 65% da cidade. E o outro rapaz de Petrolina, que o Neto está colocando como candidato, também não tem grau de conhecimento. Como é que eles vão se posicionar claramente, sem poder ter a mobilização, a aglomeração, o calor das ruas, né? Do outro lado, você tem as candidaturas postas de Olívia Santana, que é uma candidatura surpreendente, crescente, muito fortemente presente nas redes sociais. Você veja que, pelas pesquisas de opinião pública, utilizando apenas as redes sociais e de forma modesta, Olívia cresceu, pelas medições gerais que nós temos conhecimento, de entre fevereiro e julho, cresceu 7% ou 10% em outras medições de intenção de voto. E o Isidoro, que é um engajado no Facebook, ou seja, tem uma participação efetiva por discurso da sua atenção aos drogados. Como é que essa campanha, por tantas características próprias e inusitadas, vai chegar efetivamente na percepção do eleitor? Ou seja, nós temos um cálculo aí muito interessante para observar como é que essas campanhas vão se desenvolver, né? É um modelo de campanha que tem se reproduzido mundo afora? Você procura observar também como é que vêm se comportando, digamos, os especialistas de marketing digital, marketing político digital, mundo afora? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está caminhando, não é? Também lá para uma eleição presidencial, logo, logo. Você, inclusive, teve experiência com campanha eleitoral nos Estados Unidos. Qual o paralelo que você faz dessa campanha que a gente vai vivenciar agora com o que está acontecendo fora do Brasil? A intensidade do processo digital, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter uma intensidade, esse é o grande paralelo. Por exemplo, há muita mistificação também, né? Eu quero até aproveitar para a gente tocar um pouco nisso. Veja bem, a comunicação digital do Trump foi colocou... vista e chancelada por muitos como se fosse uma coisa exponencial, maravilhosa, criativa. Na verdade, diz que elas mobilizaram 15% dos americanos com direito a voto nas eleições passadas. Apenas isso. Fataram a Hiller e também 15%. Vamos combinar que 70% da população americana... Olha, a rigor, hoje, nós somos o presidente da maior potência do mundo, o sujeito que fala grosso e irresponsavelmente, na minha maneira de dizer, com o mundo inteiro. Esse cara foi chancelado, apoiado, recebeu voto apenas de 15% dos americanos com direito a voto. Uma comunicação que mobiliza 15% do público-alvo não pode ser considerada, Jefferson, uma comunicação eficiente. Isso é uma mistificação. Há muita mistificação e uma certa acomodação das pessoas no enfrentamento à questão, né? As pessoas precisam participar de verdade, as pessoas que têm responsabilidade com a vida nesse momento, né? Eu creio que nos Estados Unidos, as pesquisas indicam, vai ter um câmbio forte, né? E, sobretudo, pela composição feita pelo Joe Biden, os democratas buscaram com a Kamala Harris, a senadora da Califórnia. Nós participamos da campanha dos democratas da Califórnia junto com a estrutura mexicana que trabalhou firmemente para a mobilização na Califórnia, estivemos, acompanhamos esse processo interno, tá certo? É possível que o exemplo de mobilização da Califórnia... Aliás, os democratas estão atentos a isso. Eles perderam em espaços democráticos, espaços de hegemonia. Os grandes lados, por exemplo, votaram contra o Trump, né? Os hispânicos, a comunidade negra, né? Os latinos, de um modo geral, os gays, não se mobilizaram efetivamente para votar na Hillary. Ela não motivava ninguém. Eu creio que essa composição Biden e a senadora vai produzir uma mobilização, uma animação, uma credibilidade maior, né? Para o enfrentamento da eleição americana. Aqui no Brasil, eu creio que há um atraso muito grande no processo, onde eu tenho avaliado, né? São poucos os espaços que eu tenho visto, assim, de estáticos efetivos no comprometimento do processo. Isso é eleitoral e um meio digital. Até porque o escândalo, né? Da sua equilíbrio, avaliado e investigado pela CPI, pela polícia, pelo judiciário, pelo Ministério Público, do modo geral, ele tende a refrear, né? A robotização, o crime eleitoral dos inputs, né? Das estimulações da iniciativa privada clandestina. E eu acredito que nós não podemos ter, por conta da regulação, uma eleição mais qualificada, vamos dizer assim. E a campanha de vereadores esse ano? Qual a perspectiva que você tem para esse tipo de campanha, que é mais baseada no corpo a corpo e que em 2020 não pode acontecer? É criatividade, né, Fernando? Na verdade, os vereadores, os candidatos a vereador nessas eleições estão amarrados a uma realidade, estão diante de uma realidade muito inusitada, tá certo? A eleição de vereador é a eleição do corpo a corpo, é a eleição da base da base, né? É o vereador, o representante mais importante do cidadão, da cidadã, no município. E é aquele que tem o voto da rua, do bairro, da indicação familiar, do grupo de amigos, do projeto político que ele desenvolve lá na sua região. Ele vai ter que usar de toda a criatividade possível e a revolta com as redes digitais, as plataformas, utilizar a linguagem adequada, né? Observar no seu território qual é a linguagem. O WhatsApp, a telefonia como rede social, como grupos de organização, de correia de transmissão de pensamento, né? Criatividade e trabalho. Sobretudo o trabalho, Fernando. Você sabe que essa história de inteligência, de genialidade, etc., é importante, etc., mas é 20% da história, 80% é transpiração. A partir de agora, na campanha eleitoral, todo dia é segunda-feira e toda hora é sete da manhã, né? Quem se comunicar mais, quem falar mais, quem conseguir conversar mais, quem se tornar mais atrativo na conversa, mais atrativo nas redes sociais, desenvolver a empatia, o humanismo, né? Esse, por exemplo, pelas pesquisas qualitativas e pelas informações que eu tenho na cidade, é o grande ganho que tem de apresentar propostas efetivas. Em Salvador, um força e projeto consistente conseguir estabelecer um novo diálogo com a sociedade, né? No verdade, a proposta efetiva que o povo veja como real, possível de ser realizada, né? A maneira como ela for apresentada, eu creio que isso vai produzir uma diferença entre as proposições. Edinho, em 2018 a gente acompanhou o fenômeno que foi o presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, o atual presidente Jair Bolsonaro, mas na época um político que dava poucos sinais de que conseguiria superar, digamos, com o vigor que ele revela hoje, aqueles eleitores mais radicais, mas com um discurso antipetista, moralista, antissistema, acabou dando a volta por cima. Você aposta em algum perfil ou defende um perfil que possa ser mais eficaz para ter a preferência dos eleitores nesse momento atual? Olha, eu penso que essas coisas também... A gente sabe que quem conta a história são os vencedores, não é? O Bolsonaro, ele é um fenômeno, ele é como se fosse a explosão de um tumor acumulado, tá certo? Os políticos tradicionais, os esquemas tradicionais da política se afastaram da sociedade, se afastaram organicamente da sociedade, do povo, das necessidades, não avançaram, tá? Você veja que nós somos um país, vamos pegar uma coisa, uma referência, nós temos um PIB de 8 trilhões, vamos dizer, aproximadamente, e não representamos no Brasil nem meio por cento do comércio mundial, compras e vendas. Ou seja, estamos diante de um videogame ridículo, né? Brigando pela farra da taia, como diz um amigo meu do interior. Esse processo, né, de não-respostas, de não-avanço, de populismo, o Zepul PT fez um trabalho maravilhoso com o aprofundamento social, das políticas sociais, mas não aprofundou na aprovação e consolidação de políticas efetivas de emancipação social. Nós temos uma educação de base horrorosa do Brasil ainda, infelizmente, 13 milhões de analfabetos, tá? O nível de permissividade que a política, de um modo geral, o PSDB, os partidos nacionais, o MDB, EDEM, etc., todos esses partidos mais nacionais começaram a provocar um enojamento na sociedade, sobretudo nos setores mais vulneráveis, né? E resultou nesse descalabro, nessa coisa absurda, autoritária, desconecta. Nós estamos chegando, e isso é uma tristeza gigantesca, nós somos contemporâneos de uma mesma época de esperança e de vida, nós vamos chegar a 110 mil mortos daqui a pouco, hoje já passamos, a estatística de ontem nos dava 109 mil e 800 mortos, me parece, algo assim. Amigo, e isso parece que não está acontecendo nada, as pessoas não choram analfabetos, imagina você, o que é em cinco meses, 110 mil mortos sob o descomando, vamos dizer assim, o desgoverno desse mesmo presidente que o povo escolheu há dois anos atrás, como um sassabu tema. Veja o que pode uma zorra dessa. Quer dizer, é o momento de que a sociedade acorde, que as cidades que têm tradição acordem para uma nova perspectiva, para se ter uma perspectiva nova, mais consistente de empreendamento. Isso não é tarefa para uma pessoa, não é tarefa para um fulano ou uma fulana qualquer, isso é uma tarefa de consciência geral da sociedade, entendeu? É isso aí. Edinho, prazer falar com você. Edson Barbosa, jornalista publicitário, um craque do marketing político digital, dando esse papo conosco aqui no ICA Bahia. Edson Barbosa, seja sempre bem-vindo, bom dia para você. Edson Barbosa, alegria falar com você, com o Fernando, muito feliz de estar falando contigo. Eu estava há 15 anos meio que afastado de Salvador, né? Eu vinha cuidando da comunicação do nosso saudoso Eduardo Campos, que infelizmente morreu naquele acidente trágico há seis anos. E estou voltando para casa aí, querendo participar intensamente dessa eleição que nós vamos ter em Salvador. Eu acho que teremos boas surpresas nessa eleição, um debate fértil, civilizado. Temos uma cidade, um Estado, uma governação digna que a sociedade aprova. Mas eu penso que é possível fazer um debate para avançar muito mais na defesa desse povo tão sofrido das cidades baianas, das cidades brasileiras, Jeff. É o que a gente espera. Muito obrigado aí pela presença, pela oportunidade de dialogar contigo e com o Fernando, querido. Valeu, muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima. E olhe, mais um papo que vai estar na íntegra. Logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 8h48 na tarde FM. E olhe, mais um papo que vai estar na íntegra. Obrigado.